A CIDADE NO BRASIL Aqui no Brasil de modo geral, mas na Paraíba a gente tem algumas cidades que estão em uma situação de calamidade mesmo, com respeito a esse segmento, que são jovens negros, homens jovens negros. Aqui é o retrato que a gente tem hoje de quem mora no Brasil de modo geral, nas periferias. Aqui em Santa Rita, que é um município ao lado de uma pessoa, da grande uma pessoa, para cada jovem branco que é assassinado, mais de 17 negros são assassinados antes. Ou seja, é um dado muito alarmante e que demonstra que essa não é só uma questão de visão social, de poder econômico, de poder da questão, mas sim é uma questão racial mesmo. Está muito claro isso, o dado é muito claro. Então a minha pergunta é de que forma você avalia esse processo, que não é de hoje, claro, ele é oriundo de alguns anos já, e o que é que o poder público enquanto ação ele poderia estar fazendo, e o que é que a sociedade, de que maneira ela pode atuar para tentar resolver essa questão, para ao menos minorar esse fato. Então é isso primeiro, para observar que os policiais que aplicam essa violência, são muitas vezes também policiais da mesma raça, são também policiais negros. Então, como isso é possível, evidentemente aqui nós temos um par no fundo, a desigualdade social, que nos bairros mais marginalizados, nós temos a concentração dessa população negra, historicamente discriminada, excluída, e por essa razão, a de hoje mais vulnerável, onde o Estado mostra muita pouca presença, onde as pessoas não têm dinheiro para financiar a sua segurança privada, como nos bairros da classe média, classe alta, com coteiros. Então, na verdade, para a privatização da segurança, tem como consequência, na verdade, que as classes altas e médias conseguem, inclusive, viver de uma forma relativa, sem a presença do Estado, que devem, na verdade, cuidar daqueles que não têm recursos suficientes para isso. Mas isso não acontece, na verdade. Porque lá nós temos, na verdade, uma hipoconcentração, de fato, de atos de violência, que esse é um ambiente em que a própria polícia, sabe, pode atuar de uma forma mais livre, consegue manipular, muitas vezes, excessos de violência, e isso, não sei, tem uma forma absurda. Se você vai pegar exatamente os dados, que sobre a apuração de homocídios, você vai ver que nem 10% desses homocídios serão investigados. E o Estêa tem que dar, claramente, também, haver muito tempo com a arquitetura ambiental, que criou, que foi recebecida, que existem os chamados autos de resistência, a pessoa não é tratada como, exatamente, como pessoa simplesmente, um primeiro assassinado, mas, a polícia está indesculpada, porque ele tinha de reagir, sem inquérito, sem absolutamente nada. Então, esses são alguns passos tirais, realmente, dos... nem contas do corpo penal, dentro dos cadastros do Estado. Claramente, o Brasil busca um modelo adequado para implementar, realmente, polícias comunitárias, que têm um afeto, que colaboram com a comunidade em que eles trabalham. Então, o projeto, nesse momento, que chama muito a atenção internacionalmente, são os UTPs, as favelas do Rio de Janeiro. E, lá, nós podemos ver, houve aplicação de muito dinheiro. Acho que 10 mil policiais, cariocas, passaram com o processo de treinamento específico em direitos humanos. Eles ganham mais dinheiro para se proteger da cidade, contra a corrupção. Nós estamos, nesse momento, apoiando o que está dando certo e errado, o que, na verdade, não são todas, não sei lá, essas UTPs, histórias de sucesso. Temos sinais alamantes no que, na verdade, os investimentos ainda não resultaram nos, realmente, nas consequências desejadas. Temos ainda vários problemas. E nós temos, enfim, no Brasil, vamos dizer, um monopólio de poder do Estado e é uma ficção. Na verdade, nós temos um olímpico de segurança. No Brasil, eles têm exílio. Eles têm nas, os bailos formais, vocês têm o Estado, vocês têm outros, alguns comandos, em outros, as milícias, que são, na verdade, o fenômeno mais forte. o que eles têm lá, dizer, é uma estrutura de poder igualmente eficaz do cuido do que o Estado.